Gabriel do Borel Produziu Explodiu Quase caí no laço Por pouco o Gabriel me engravidou Quase caí no laço Por pouco o Gabriel me engravidou A culpa não é minha Eu não tive culpa amor, não tive culpa Foi dele quem botou na pepeca sem camisinha Vai, 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 vai Toma o tomei, tô tomando na pepequinha 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 Toma um tomei, tô tomando na pepequinha Gabriel do Borel, resurgiu, explodiu Quase caí no laço Por pouco o Gabriel me engravidou A culpa não é minha Eu não tive culpa amor, não tive culpa Foi dele quem botou na pepeca sem camisinha Foi dele quem botou na pepeca sem camisinha Foi dele quem botou na pepeca sem camisinha Toma um tomei, tô tomando na pepequinha 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 Toma um tomei, tô tomando na pepequinha